Eu tô só a cara da derrota, eu tô só o pó Mas hoje é dia de sessão de fotos São sete e pouco da manhã Eu já estou arrumadinho Só falta colocar o tênis pra sair E a gente vai encontrar com a fotógrafa agora Agora não, daqui a pouco E vamos fazer umas fotinhas hoje Não sei como vai ser, não sei o que eu espero Espero que fiquem boas fotos, espero que a minha cara fique boa Porque geralmente eu sou a pessoa que tira a foto das pessoas Eu não tenho o costume de ser fotografado Muitas vezes eu não gosto Sou uma pessoa meio tímida Oi? Sou uma pessoa meio tímida assim E a gente vai fotografar na rua Numa rua aqui de Curitiba Famosa no outono por causa das árvores Das folhas laranjadas Nem sei se vai estar tanto Mas eu acho que vai dar boa O Victor tá... Nossa, onde o Victor tá? Não, o Victor tá aqui no chão O Victor tá aqui no chão, ele vai junto comigo Talvez a gente tire umas fotos juntos também E vamos que vamos Neste dia diferente Ansioso E é, hoje é domingo de Páscoa, dia 17 Feliz Páscoa para vocês Que vocês já tenham aproveitado este feriado E vai vir outro, né? Nem sei quando vai ser esse vídeo Mas tudo bem E acho que no final dele eu vou mostrar o resultado das fotos Eu estou levando algumas roupas a mais Alguns casaquinhos a mais Pra trocar de looks Caso seja necessário E o Victor falou que minha roupa parece um saco de lixo Essa é a primeira Mas eu falei que eu gostei dela Então ó, fala Ele tá falando que minha roupa é um lixo Não, não, não É sobre isso Falando que tá falando da minha boca Seu podre Mentira Muito motorista Muito motorista Eu não sei se a gente já falaram no vídeo Mas a gente vai fazer um ensaio Meio outono, inverno E acabamos de chegar no lugar Estamos esperando a fotógrafa Ela falou que tá um minuto daqui E olha as arvorezinhas Já dá pra ver As arvorezinhas Com as folhinhas Isso é um laranja Marrom, vermelho Sei lá As folhinhas de outono O Victor tá com alergia O olho dele tá vermelho Não sei se ele vai querer tirar foto assim Qualquer coisa Manda no Photoshop Tira foto de ele fechando Vira Vica de perfil Ficou o trolho E é isso Estamos esperando E logo começaremos Olha Tá querendo sair um solzinho E as folhinhas Sério Muito bonita As folhas de Curitiba Ass Cabelo Não sei se eu deixo É, deixo um pouquinho na frente Tá tão frio Posso Que isso Os cabelos na cara Foi Agora vamos começar Pula um pouquinho Pra sentar o corpo Tá correndo? Isso Ok Olha pra cá Pra lá Isso Olha pro lado Isso Mais uma vez Quer ir mais devagar? Sim Aí Dois Três Isso Olha pro lado Faz assim Como se tivesse Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Só não Escreve Tá vindo Tá vindo Aí fica aí Você abraça ele Aí você segura É isso É isso Pode passar Vocês são de agradecer bastante Talvez 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 Ok Agora vocês ficam aí Eu vou subir E eu vou tentar Isso Parou Do mesmo jeito Na verdade o Vitor fica assim E o Alô fica assim na frente E isso Isso Aí Dois Vai Vai de novo Vai de novo Um brinde Vai Alá Um Dois Vai Já são quase nove horas da manhã A gente terminou as fotinhas Saíram umas fotos maravilhosas Estou aqui com a Nery Oi gente Tudo bem? Eu vou deixar o Instagram dela Na descrição do vídeo Qualquer coisa Quem for de Curitiba Entra em contato com ela Pra tirar umas fotinhas Bem maras Quer mostrar spoiler ou não? Ah sim Vamos mostrar Um spoilerzinho assim de leve Das fotos Nossa Quem que é essa pessoa gente? Nem parece eu Eu amei Tô com corpão Vou mostrar tudo Só vou dando uns takezinhos assim De leve Nas fotinhas Vamos passar rápido É pode passar rápido Amei, amei, amei Arrasou Tá de parabéns Tchauzinho, tchauzinho Este vídeo tá saindo quase um mês depois Da sessão de fotos Me perdoem atraso Desculpa a Nery também Era pra ter postado esse vídeo antes Mas aconteceu imprevisto Só que eu bem não ia editando o vídeo Ah sim Quem me acompanha também Desculpa não tá postando direito Mas Estou planejando voltar A tentar postar no mínimo Um vídeo por semana Porque nem isso eu tô conseguindo Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa sessão de fotos Acho que essa semana agora Um dia depois que tá saindo esse vídeo Eu tô gravando domingo Vai sair na segunda Na terça Eu acho que vai ter outro ensalho Junto com a Nery Qualquer coisa Se vocês gostarem deste vlogzinho Eu gravo um segundo Nervoser E eu vou deixar as fotinhas passando Aqui do lado Rapidinho A Nery tirou mais de 200 fotos Se eu não me engano E foi bem difícil selecionar As que eu queria Queria tipo Quase todas Foi uma sessão Tecnicamente rápida Que me surpreendeu Porque ela trouxe um bom resultado Nesse pouco período De tempo De fotos Gostei muito do trabalho dela Ela arrasou nas fotos também E que venham Novos ensaios Gente Caso vocês tenham interesse Vou deixar o Instagram dela Como eu já falei anteriormente Só vai mandar uma mensagem lá E qualquer coisa Fala Ai Te achei pelo Alan Vai que a operação Do seu ensaio Mentira Eu não sei Talvez Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E mais uma vez Obrigado Nery Você arrasou E se você assistiu até o final Como vocês já sabem Se inscreve no meu coração Espero que vocês fiquem bem Que sejam bem Até a próxima semana Não até o próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau